Música Ele agora está se alimentando, mas eu preciso só terminar alguns exames de pele também. A boquinha melhorou um pouco, desculpa o que ele tinha, porque ele estava terrível, mas acho que já está entre um antibiótico, o olhinho também parou um pouco, tinha muita secreção, agora está com menos, mas já está perdido a mistura dele, não tem mais. Ele está comendo bem, está fazendo suas necessidades fisiológicas, não mais, sem alteração. Após alguns exames a gente revelou que ele não é tão velho, ele deve ter de 5 anos. Ele na verdade é a parte interna, por enquanto a gente não está vendo muita alteração, ele vai ficar melhor, só esteticamente, que ele é meio, vai ser complicado até para arranjar uma doação para ele. Mas a força de vontade dele é grande, ele vai superar tudo isso. E ele é muito carinhoso, só realmente, realmente vai ficar meio, assim, um menino. Os animais quando são resgatados, eles muitas vezes foram abandonados pela família ou veio de crias indesejáveis. O que tem que se fazer? Realmente a castração. E se por acaso a pessoa não quiser mais nenhum animal, não quer o animal, não quer, nunca abandonar o animal. O que a gente tem que fazer? Tem que colocar, divulgar na rede, na internet, divulgar com fotos, o histórico dele, o que é que ele está acontecendo, o que é que está havendo mudança. Realmente não há nenhum órgão que a gente possa dizer, não, leve para tal lugar que ele vai ficar albergado. Muitas senhorinhas que eu conheço, que tem vários animais, não suportam mais receber esses animais. O centro de vigilância também não vai receber. As clínicas não vão receber também. Então fica meio complicado a gente dizer, não, vai para tal canto, tal canto. Não tem um canto específico para receber esses animais que são abandonados ou que são descartados pelos donos.